Leandra Leal participa do Festival de Gramado com o Longra, de Bruno Sáfade, intitulado Éden. No filme, ela interpreta Karine, uma mulher de 30 anos, grávida de 8 meses, que perdeu seu marido assassinado. Karine e o irmão, interpretado pelo gaúcho Júlio Andrade, quase morrem, mas são salvos pelo pastor Naldo, da Igreja Evangélica do Éden, vivido por João Miguel. Com previsão de lançamento ainda este ano, a atriz protagoniza outro longa do mesmo diretor, o Uivo da Gaita, uma história de amor e traição, em que a jovem Antônia, papel de Mariana Ximenez, vê seu casamento em crise, quando percebe estar apaixonada por Luana, interpretada por Leandra Leal. Sobre estes e outros tantos projetos, Leandra falou diretamente do tapete do Festival de Cinema de Gramado. É, na verdade, agora eu estou lançando filmes que eu já fiz há um tempo, né? Como trabalho mesmo agora ativo, eu estou só em Saramandaia. Mas, além do Éden, eu tenho outro projeto com o Bruno Sáfade, que é o diretor do Éden, que é a Operação Sonia Silk, que a gente foi para Roterdã e também está lançando. Mato Sem Cachorro, estreia de A4 de Outubro, Lobo Atrás da Porta. É isso aí, né? A gente vai emendando uma coisa atrás da outra, vai lá. A gente vai emendando uma coisa atrás da outra, vai lá.